O Falas da Terra é o segundo projeto especial chamado Falas, ele vem abordar alguns dilemas vividos pelos povos originários. A temática indígena, ela perpassa várias questões, mas uma questão que desde o começo nos chamou a atenção foi uma certa falta de empatia com a própria causa indígena. Nós brasileiros, a gente sabe, às vezes, muito pouco do que se passa, que a gente resolveu testar isso. Vamos botar algumas notícias verdadeiras, sem dizer que são indígenas, para um público comum. Falar e a gente vai perguntar para eles, aonde que isso acontece? Sou a Valdelice Verão, sou do estado de Mato Grosso do Sul, sou do povo Caioá e Guaranim. Quem é o povão do Brasil, né? Somos nós, somos eu, somos, é você e todos nós juntos, né? A gente está pedindo socorro pela vida, né? Eu sou o Uíra, pessoa indígena livre, capaz de aprender e ensinar. Todo o planeta precisa das florestas vivas, né? Então, é muito importante ter as terras indígenas demarcadas, porque assim as florestas ficam protegidas, né? E as pessoas indígenas, pessoas, seres humanos, conseguem viver a sua cultura, o seu modo de vida, que não precisa ser o mesmo da cidade, né? Respeitar os povos indígenas é também respeitar a floresta de pé e respeitar a floresta de pé é pensar no futuro de todas as crianças do Brasil. que nem na escola, quando a gente só aparece na aula de história. O professor ensina aquilo que está no livro, mas quem escreveu o livro? Quem escreveu a história que conhecemos como oficial? Bem-vinda. Rauri, qual é o nome do nosso país e por que ele tem esse nome? O nome do nosso país é Pudorama, Pudorama, Piduretá e tantos outros nomes que vários povos originários chamam. Vamos passar. O início de tudo, tudo depende para quem você perguntar, né? Se você perguntar para um pajé Tupinambá, que é o povo mais antigo que a gente tem notícia, é isso? Que a gente tem notícia, ele vai dizer que Tupan desceu aqui e fez tudo com a ajuda de Jacinto. Eu estou muito animada de estar aqui, de ver os meus parentes, como diz, reflorestando a televisão, descolonizando a televisão. É que eu sou apresentadora do programa, eu sei que não é muito comum, e aí ela está me chamando, eu vou ter que ir agora. Apresentadora, está muito chique, estou achando muito chique. Um povo preservado em pleno corpo físico, em todo sólido, todo gás e todo líquido. Uma beleza, né? Cantar Caetano Veloso, trazer o Caetano dentro dessa pauta, eu estou de mensageiro aqui. Um indígena crescerá de uma estrela, cor e brilhante. de uma estrela que virá uma velocidade esponteante. E passará o coração do ex-Féu do Sul da América com claro instante. de uma estrela. Os indígenas já estavam aqui, os não indígenas chegaram, essa é a primeira imagem. E aí então, a gente vai começar a provocar com perguntas que vão bater na empatia dos dois grupos, ou seja, quem aí já sofreu por amor, um exemplo. E aí, quem já sofreu por amor, se desloca até lá e a ideia é que nesse encontro, a gente perceba que dores que me doem, também te doem e vice-versa. É o melhor país do mundo do mundo, cara. É. É. É.